É uma satisfação receber aqui no nosso gabinete, na Assembleia Legislativa, o meu amigo, irmão na boa política, Luiz Palpina. Ele que é um grande líder político lá na Palpina, na Grande Messejana. Para vereador de Fortaleza em 2016, tirou mais de 3 mil votos. E eu não tenho dúvida que será muito bem votado e será próximo vereador de Fortaleza. Conte conosco, esse gabinete é seu também e de toda a comunidade da Palpina liderada por você. Fico muito feliz também, depois de eleito, na primeira semana já me chamar aqui, fico muito grato e fortalece mais ainda a nossa amizade como pessoa, como político. Em nome da comunidade da Palpina, lhe parabenizo por você estar recebendo aqui no seu gabinete, na primeira semana do seu mandato. Conte conosco, pra valer, estamos juntos.